Deixa eu dar aquela limpadinha na câmera né, coisa linda rapaziada E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finalmente um vídeo novo né, depois de mais de um mês aí sem nada aqui no canal Desculpa rapaziada, desculpa, eu ia fazer um vídeo explicando né, o porquê que não tem vídeo Mas como teve a final da taça da liga ontem, eu falei assim, não, vou fazer o vídeo sobre a final E eu explico rapidinho ali no começo o porquê tá, vou falar rapidamente aqui o porquê que tava sem vídeo E eu vou deixar aí na descrição o minuto exato que eu começo a falar sobre o jogo, sobre a final Pra quem não quiser saber, tá nem aí, fala, tia, cala a boca meu irmão, quero saber do jogo Aí você pula tá, continuou aqui, muito obrigado Bom rapaziada, quem acompanha o canal aí sabe que faz, cara, muito tempo que eu faço esse tipo de conteúdo É voltado pra Portugal, independente do assunto, é voltado pra Portugal E galera, é um conteúdo que eu gostei muito, que eu gosto de fazer, por isso que já faz tanto tempo que eu faço Porém galera, na internet, se tu não mudar, se tu não inventar, se tu não se transformar com o tempo As coisas acabam, tudo é passageiro E não adianta eu ficar fazendo o mesmo tipo de conteúdo, o mesmo tipo de vídeo Durante 5 anos que uma hora vai cair, velho Uma hora a galera vai começar a enjoar, vai parar de ver E é o que aconteceu aqui no canal Pouca gente tava assistindo, eu não tava tendo mais de onde tirar a ideia Cara, o negócio tava um pouquinho, tava ficando complicado aqui Porque como eu trabalho o dia inteiro, aí eu não conseguia ficar na internet procurando ideia Procurando vídeo, as coisas pra me trazer aqui no canal Então como eu tava sem ideia, e o canal tava já meio que descendo Aí eu falei, cara, vou deixar a parada aí por um tempo Mas é isso rapaziada, eu não sei como que vai ser o canal daqui pra frente É, tem ideias aí de conteúdo Não sei o que que eu vou fazer, o que que eu vou mudar Mas eu acho que continuar fazendo essa mesmice de vídeos por mais 1, 2 anos Eu acho que não vai dar certo, cara Então vou tentar mudar alguma coisa Se vocês quiserem dar aí alguma ideia aí, eu vou agradecer demais, tá? Bom, agora vamos pro vídeo, deixei só umas clicações aí pra galera Pra não, né, porque faz mais de um mês Deve ter alguém me xingando, ou muito feliz, né? Esses vídeos merda Bom, rapaziada, eu quero falar com vocês sobre a final da taça da... Peraí que a camiseta tá no avesso Sobre a final da taça da liga de ontem Entre o Sporting e... 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 O Porto, meu parceirinho Um título que o Porto... É... não tinha Era um título inédito pro Porto Que agora tem... eu acho que o Porto agora tem todos os títulos, né, de Portugal Me corrijam aí nos comentários Mas se eu não me engano é isso E, rapaziada, infelizmente eu não acompanhei o jogo ontem Afinal, passou no Brasil ontem umas 4h45 Porque foi no mesmo horário que teve a final da Supercopa aqui do Brasil Que foi entre o Flamengo e o Palmeiras Eu não sou nenhum torcedor desses dois times, mas... Era uma final daqui, eu quis acompanhar Pra ver o Vitor Pereira tomar no rato Aí eu acabei assistindo esse outro jogo Então, o que eu vou comentar aqui com vocês, galera É... um pouco sobre notícias de jogo Sobre os melhores momentos É o bate-papo aqui do jogo, tá? Não é uma análise porque eu não assisti o jogo ao vivo Então eu não vou fazer uma análise dos 90 minutos Só pra deixar bem claro E eu sei que a galera já comentou ou tá comentando É, mas o árbitro não sei o quê Eu já vi que, cara, eu não sei qual o jogo Todos os vídeos que eu faço aqui de final Ou de jogo importante Sempre tem... A galera sempre reclamando com o árbitro Eu não acompanhei, eu não sei o que aconteceu Mas, rapaziada Eu, de longe, eu tô achando que os árbitros aí de Portugal São tudo ruim, velho Não é possível Porque todo jogo tem coisa errada, velho Eu não vou entrar muito nesse quesito Porque eu não vi Mas a galera... Eu tenho uns comentários aqui que eu vou dar uma lida A galera reclamou bastante da arbitragem, tá? Pessoal do esporte Bom, galera Pelo que eu vi nos melhores momentos O primeiro tempo, apesar do Porto ter aberto o placar Acho que o gol foi há uns 10 minutos Mais ou menos o primeiro tempo ali O gol do Eustáquio Golas de fora da área Apesar desse gol, rapaziada Eu acho que só teve esse gol E um lancezinho ali de um lançamento Que o jogador do Porto dá um chute assim Meio fraco pro goleiro Mas o resto do primeiro tempo inteiro Pelos melhores momentos, cara Só deu esporte Só deu esporte Esporte deitou ali Pra mim, cara Um monte de chance, claro, de gol O esporte perdeu muito gol no primeiro tempo Podia ter sido um jogo mais complicado Mais emocionante Porque se o esporte faz um Faz dois ali no primeiro tempo O Porto no segundo tempo já ia falar Mano, vamos lá Aí já faz dois, três Aí o outro faz três Ia ser um jogo mais pegado Igual a final da Supercopa Do Palmeiras e Flamengo Foi quatro a três Mas aí como o esporte, mano Só macecar, macecar E não fez nenhum gol Aí no segundo tempo Os caras pareciam que gastou Toda a energia no primeiro tempo Teve duas bolas na trave Cara, esse lance das bolas na trave Resume ali Pra mim ali eu já tinha desistido Falei, chega Desligava Tinha saído do campo Ia pra casa Falei, não Foi um chutaço de fora da área Bateu na trave Não sei se foi do Pedro Po Bateu na trave A bola voltou Eles fizeram jogar de novo Chutou Eu acho que esbarrou em alguém Bateu na outra trave Falei, meu Deus do céu Cara, não é pra entrar Era um título pro Porto ganhar Que não tinha ganho ainda Porque não era pra entrar Então no primeiro tempo Pelo que eu vi nos melhores momentos Só deu esporte Praticamente dos 45 30 minutos ali foi esporte E aí no segundo tempo Como eu falei Parece que o esporte Meio que gastou toda a energia Ali no primeiro tempo Então no segundo tempo O Porto deu uma arrumada Conseguiu controlar melhor o jogo Tanto é que no vídeo Dos melhores momentos aqui Quase não tem lance nenhum No segundo tempo Tem lance da expulsão do Paulinho E aí eu quero perguntar pra vocês Foi merecido ou não A expulsão do Paulinho Ó, pra mim A expulsão do Paulinho Foi merecida Agora, se o árbitro errou Em outros lances Durante o jogo Eu não sei, galera Porque eu não assisti o jogo ao vivo A galera tá reclamando mais De erros Durante o jogo Do que desse lance mesmo Pelo que eu vi Então assim Se o árbitro errou Em outros lances Eu não vi Muita gente tá reclamando Mas no lance específico Da expulsão Que aparece Nos melhores momentos Pra mim Foi merecido Porque ele realmente Deu uma cotovelada No Otávio Teve gente que falou Que o Otávio Deu uma na cara dele Também vai ficar Mesmo eu assisti Umas três vezes Ele pode ter relado aqui Nem chegou Nem relado direito Aí na hora que ele caiu Eu acho que o Paulinho Meio que sentiu ele caindo Assim O Paulinho já caiu Com a mão na cara também Mas não adiantou muito não Foi expulso Porque tem VAR também Qualquer coisa, né Mas pra mim Ali a expulsão Foi merecida Cara, no finalzinho Do jogo ali Uns 86 Mais ou menos O Porto finalizou O jogo ali Pra não ter chance Nenhuma mesmo Sporting Pelo que eu senti Ele já não tava tão Naquela intensidade Como tava no primeiro tempo Era mais no final do jogo Foi o gol do Ivan Marcando Ele marcou no gol E aí finalizou E mais um título Aí pro Porto Um título invicto Parabéns ao Porto Parabéns a todo mundo envolvido Eu vi galera falando Que foi a competição Ou o jogo ali Que o Porto jogou pior E ganhou Mas o importante é o resultado Né galera Quem vai se lembrar Daqui 5 anos Quem ganhou a taça da Liga De 2023 O Porto Ninguém vai lembrar Se o Porto jogou mal O importante é o título É a mesma coisa do Sporting O Sporting poderia ter jogado pior Porque jogou muito No meu tempo por exemplo E ter ganho Porque daqui a uns anos Quem vai lembrar É o título Não é se Olha Mas ele jogou bem Ninguém vai falar disso Então o importante É ganhar meu parceiro O importante é o título E deu Porto Dessa vez Não deu pro Sporting Como eu já falei Em outros vídeos Eu não torço pra ninguém Torço pelo futebol Português Então cara Pra mim foi muito bom E pelo que eu olhei Que domingão tem um Dia 12 Tem mais jogo Entre os dois Mas ele deve ser Pela Pelo Campeonato Português Pela Primeira Liga Eita Lelê Rapaz Coisa boa Mas é isso rapaziada Espero que você gostasse Se quiserem que eu trago um vídeo Sobre a torcida Comemorando alguma coisa Comentem aí também E até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E fui Tchau